E galera, é o seguinte, estamos aqui no Blocks Roots e vocês pediram tanto que eu acabei conseguindo aí 3 contas level máximo E a gente vai estar entrando nessas 3 contas pra gente ver o que é que tem nessas contas, é isso mesmo E também galera, a gente vai mostrar um novo código, mas todos os códigos atualizados aí para os iniciantes Mas antes de tudo isso galera, um recadinho pra vocês Galera, apresento pra vocês Robuxp, o site aonde eu compro Robux, aonde você também pode estar comprando E aqui galera, é muito confiável, é onde eu compro Robux direto, tá? Aqui é muito fácil e muito simples, primeiro passo você fazer seu pedido, segundo passo pagar o seu pedido Terceiro passo, você vai estar recebendo seus Robux em 5 dias E pra você comprar aqui no site Robuxp, é muito fácil galera É só você estar fazendo sua recarga galera, aqui muito simples e muito rápido Aqui galera, tem várias formas de você estar fazendo a sua recarga O melhor aqui é o Pix, que é muito rápido, é instantâneo, tá galera, é isso mesmo Depois que você fazer sua recarga galera, é só vocês votar aqui e comprar Robux E o método de transferência é disponível aqui galera, pela Game Pass, que é muito top também Beleza? Você verificou aqui se tem Robux no estoque? Já era galera, é só você escolher quanto de Robux vocês querem comprar Eu vou estar colocando aqui galera, 100 Robux, beleza? Vou clicar aqui em continuar e vou colocar meu nick do Roblox Que é Princeso Landerlaine Blox Fruits, é isso mesmo galera Apareceu minha skin, tá galera? Verifico certinho se é a sua skin, beleza? Se é o seu nick do Roblox, pronto Clicou em continuar galera, você tem aí a sua Game Pass criada Você clica aqui em continuar de novo E aqui galera, se você não tiver no Game Pass, ele vai te ensinando Como tá criando o Game Pass muito simples e muito fácil, beleza? Voltou aqui galera, é só vocês clicar em preparar, beleza? Depois é só clicar em pagar, beleza? Vou pagar rapidinho aqui galera, como vocês podem ver Deu sucesso, pronto galera Eu só vou aguardar aqui a conclusão do pedido E beleza, em 5 dias eu vou estar recebendo os meus Robux Muito simples, muito fácil O link vai estar na descrição e também nos comentários fixados Corre galera, porque esse site é top demais pra comprar Robux Então é isso galera, e a gente vai começar como galera? Vou falar pra vocês o seguinte Nesse vídeo de hoje a gente tem um sorteio aí Quem viu no vídeo de ontem, tá? E quem quer ver a conta que vai estar sendo sorteada Nesse vídeo, é uma conta aí level 1 Mas ele tem aí mais de, acho que é 15 milhões de Belly Tá? Ou é 16 milhões E a fruta avena é equipada, tá? Mas a partir de hoje a gente vai fazer aí Sorteio de 3 contas, beleza? Cada um dia de uma conta level máximo Se você tá precisando galera Esse é o momento, tá? Porque esse vídeo aqui vai ajudar vocês Beleza? Tanto com códigos, também aí Com contas level máximo, beleza? Então vamos lá galera Ó, eu não vou estar abrindo a loja pra vocês Porque na loja não tem nada, beleza? E vamos só girar uma fruta rapidinho Pra gente partir aí pra essas contas E a gente vai mostrar os códigos atualizados pra vocês galera Pra quem não pegou ainda Já é um vídeo gravado Que eu gravei ontem Vou estar colocando nesse vídeo aqui, tá? Mas se você já pegou os códigos Só assista o vídeo aí, tá? E aguarda o sorteio Pra você saber se você foi o ganhador ou não Galera, deixa um muito like nesse vídeo Se inscreva, ativa o seu sininho aí Então vamos girar aqui uma fruta rapidinho A galera girou Vai que dá uma sorte aí De a gente pegar Ah, peguei uma diamante Tinha uma diamante aqui na estante, ó E eu fui e acabei pegando uma diamante também Era bom ver uma spirit Tinha uma dog Uma buda, né? Soltei aqui Beleza? E a galera pegaram aí, ó A galera gosta aí de pegar fruta normal Né? Normalzinha pra fazer Vamos dizer, raid, né? E eu acho que pra comer não é Então beleza galera É o seguinte, ó A gente vai partir aí primeiro Pras contas, beleza? A gente vai testar uma por uma São três contas que a gente vai estar testando Pra ver qual fruta tem Qual dá melhor conta, tá? Se é um conta um Conta dois Ou conta três Como são três, né? A gente tem que testar as três Ver se tem fruta mística Se não tem Porque ele não referiu aí, galera É a fruta mística, tá? Ele falou que era level máximo Tinha alguns itens, tá? Que eu não sei como é que eles conseguem Tão rápido Porque eles conseguem farmar muito rápido Mas beleza Vamos partir pra lá rapidinho, galera Então já deixa seu like E bora que bora Então estamos aqui, galera Com a primeira conta Só que olha o nick dela aqui É um nick muito aleatório, tá? E tem o número 41 Então a gente vai colocar o nome dessa conta Como 41, tá? E tem aqui 2.5 milhões de baltes, tá, galera? A gente pode ver aqui Tem alguns itens aqui Como o tridente, né? Tem a fruta portal Que eu acho que não está A maestria aí Vamos dizer No level máximo Vamos olhar aqui O que tem de fruta, tá, galera? E vai comentando aí Vocês vão estar comentando Qual a melhor conta, beleza? Pra gente começar fazendo sorteio E como vocês podem ver Tem alguns itens aqui, tá, ó Alguns não tem todos os itens, né? Vamos descer aqui Pro que interessa Que é as frutas, né? Tem aqui a spider Tem a fruta love Tem a fruta da borracha Tem a barreira Não tem fruta mítica nessa conta, tá, galera? O que é isso aqui? Uma batatona Não tem fruta mítica, ó Tem pouca coisa aqui, tá, galera? Mas pra quem não tem nada Já ajuda muito, né, ó E tem aqui 23 milhões de belly Falando nisso Será que tem como girar a fruta aqui? Vamos dar uma girada aqui Vamos ver se o dono não girou aqui Beleza? Vamos lá Vamos girar E comprei E veio fruta Ah, galera Fruta ruim Vamos soltar essa fruta aqui, galera Rapidinho aqui, beleza? Se as três contas Tiver muito belly E der pra girar A gente vai estar girando, tá? E é isso Mas não vou gastar muito belly não Porque essas contas é pra vocês E vai comentando aí Já pode comentar, galera O que vocês acharam dessa conta Tem aqui 37k de fragmentos 23 milhões de belly Tem algumas frutas, né? Como vocês viram E vamos ver aqui também, galera A raça humana aqui, ó E tem alguns pontos aqui, ó Tem um reembolso Tá? E você pode estar mudando aqui Se você quer fruta Se você quer colocar espada, beleza? Então é isso Essa aqui é a primeira conta E depois a gente vai ver Qual é a conta que a gente vai começar Fazendo o sorteio Então, galera Vamos lá pra segunda conta Vem comigo E estamos aqui, galera Com a segunda conta Essa segunda conta Ela tem aqui, galera Muito menos belly Do que a outra, né? Ela tem aqui 9 milhões de belly 10k de fragmentos Mas como o cara Me passou aqui Garantindo que todas Tem no level máximo E o que importa é isso Tá no level máximo Vocês vão conseguir Não pegar os itens Que faltam aí, tá, galera? E vamos vir aqui Em itens Vamos ver o que é que tem aqui, ó Também parece que tem Menos coisas Do que a outra conta Vai comentando aí, galera Vai comentando aí Vamos descer aqui Pra frutas Ela pelo menos tem uma fruta aqui Da gravidade, né? Uma fruta mítica Como vocês podem ver Mas também tem menos coisa Como vocês podem ver Do que a outra conta, né? Tem aqui a Ice, né? Tem aqui a Goodman, né? Tem o Tridente também Como vocês podem ver E tá tudo no estudo No 1 aqui, ó Vamos aproveitar Que estamos aqui E vamos ver se a gente Consegue girar uma fruta também, né? Vamos rapidinho aqui Vai deixando o like E vai comentando Eu acho que a primeira conta Tá sendo melhor, hein, galera? Vamos lá Vamos girar aqui E girei E veio uma A fruta do espinho, galera Tá vindo só fruta ruim Meu Deus do céu Vou soltar essa fruta aqui também Beleza, soltei E vamos pegar o baúzinho E o link dessa conta aqui, galera É aleatório também, tá? Tá marcando aqui 1D Vamos dizer aqui Nós vamos estar colocando aí Aleatório Tá com 2.5 milhões de baixos também E antes, galera De a gente partir aí Pra terceira conta Vou mostrar todos os códigos Atualizados pra vocês Depois eu mostrei A terceira conta E depois O sorteio pra vocês Belezinha, combinado? Então vamos partir aí Pra todos os códigos atualizados aí Também tem um novo código E depois a gente vai mostrar aí Na terceira conta Qual é a conta que a gente Vai fazer esse sorteio Beleza? Então bora que bora Pra todos os mega sorteios Lembrando que é para iniciante Para iniciante que ainda não pegou Beleza? Tem alguns códigos novos? Tem Então aguarde aí Olha se tem código que você ainda não usou Beleza? Vamos que vamos Primeiro código Vamos testar pra ver Se eu não resgatei nenhum código Nessa conta mesmo, hein? Então vamos lá Primeiro código Kit Landerline Reset É o código de Reset mais novo Tem um código de XP também mais novo Mas a gente vai estar resgatando também Já já Então beleza Vai aparecer todos os códigos Aqui em cima pra vocês Aqui dá pra vocês ver bem certinho E você tá copiando Se você ainda não for inscrito Se inscreve, galera Porque esse canal é pra ajudar vocês, tá? Com Game Pass Com contas Frutas E várias outras coisas Beleza? Então é isso Vamos resgatar o primeiro código Beleza Sucesso Então pelo que eu vi aqui A gente não resgatou nenhum código aqui ainda Então a gente resgatou aí O código de Reset Agora eu vou passar aqui O código Mais novo de XP Não sei se tá inspirado A gente vai testar aqui com vocês Tá aqui o código Vou acelerar esse vídeo aqui Pra passar todos os códigos Mais rápido possível Então vai copiando aí Que eu vou copiando aqui, tá galera? É isso mesmo Vamos copiar todos os códigos aqui rapidinho Vou pegar aqui em ordem Pelo site Então vamos resgatar Deu certo Código ativo aí pra vocês Mais um código aí Esse código é de Bele Vou pegar aqui em ordem Pra gente pegar certinho Descendo E muito rápido Copiar esse código Então beleza Vou resgatar aqui Resgatei Mais outro código pra vocês Esse código Bele Dá pouco Bele Mas se vocês não quiserem resgatar Vocês podem estar pulando, tá? Então vou pegar o código aqui De título Big News Então resgatei Lembrando galera É pra iniciante, tá? Você já resgatou esses códigos Vocês podem estar pulando aí Pro sorteio Porque era pra eu ter feito o sorteio Vou ter que fazer o sorteio só depois, tá galera? Então daqui a pouco a gente faz Então vamos pegar aqui Esse outro código Beleza? Resgataram esse Então esse aí vai dar um título pra vocês Então tá aqui Outro código de reset A gente já tá pegando outro código Que a gente tem três códigos de reset ativos aqui A gente pode estar utilizando, tá? Então já vou pegar aqui rapidinho Beleza? Resgatei E tá aqui o outro código aí Pra vocês de reset A gente vai ficar com três reembolso Agora a gente vai começar Pelos códigos XP Até o final Porque agora a gente só tem código de XP, tá galera? Todos os códigos vão ser de XP Esse aqui é de reembolso ainda Agora a gente tem três de reembolso Pronto Acabou o de reembolso, né? Então, beleza Vamos colar aqui agora o de XP Tá aí o primeiro código de XP Primeiro não Segundo Que a gente já passou um, né? A gente vai copiar outro aqui rapidinho também Beleza? Resgataram esse, galera Vou acelerar agora, hein? Vocês podem pausar Isso bem rápido pra vocês Beleza? Então colei Já vou pegar outro código aqui Enquanto vocês copiem aí E já copiei Já vou resgatar esse, tá? E vou colar esse aqui, ó Beleza Colei Vamos copiar outro aqui já Já copiei também, galera E lembrando A gente vai ver Quanto tempo a gente vai ficar, né? Depois que resgatar Todos os códigos de XP Beleza? Então, por enquanto a gente tem pouco, né? Uma hora e dezoito minutos aqui Vou tá pegando já outro aqui E tem bastante, galera É muito código de XP ativo aqui no Blocks Fluids Tá demorando um pouquinho pra atualizar Mas logo, logo vai sair Eu creio que esse mês sai, tá? Pelo menos eu acho Então, vamos resgatar aqui rapidinho Beleza? Tá aqui outro código pra vocês de XP Já tô copiando outro também Beleza? Copiei E vamos lá Pode resgatar aqui Resgatei Vamos lá, galera Vamos copiar outro já E se der sucesso pra vocês, galera Lembra de deixar o like, tá? Como eu falei pra vocês Eu ajudo vocês com códigos Game Pass e frutas E vocês me ajudam aí Com o seu like Só isso, galera Só o seu like Seus comentários aí Vai ajudar demais Beleza? Então, resgatei mais um código Tá aqui outro código Vou copiar outro aqui rapidinho São muito, muito Código de XP Pra vocês tá Armando aí Pelo menos pra chegar Vamos se fizer no level 400 Ou no segundo mundo, tá? Então, resgataram esse Tá aí Outro código pra vocês Já vou pegar outro rapidinho Copiei aqui Beleza Vamos resgatar esse aqui Resgatei Colei E aqui, galera É coisa rápida, tá? A gente copia muito rápido A gente tem aqui ainda Uns 7 códigos ativos, tá? Beleza? Resgatar esse Resgatei Vamos pegar outro aqui Beleza? Já tô pegando E tem um código aqui De 30 minutos ainda, tá? Pra vocês A gente já tem aqui 3 horas e 17 minutos 3 horas e 16 minutos agora, tá? Então, resgatei Agora a gente tem 3 horas e 36 E a gente vai partir pra 4 horas da XP Beleza? Então, já tô copiando outro código aqui Beleza? Pegaram esse já Beleza? Então, tá aqui outro código Já vou copiar outro E vamos lá Agora sim, galera A gente já tem aí Como vocês podem ver 4 horas, né? É porque aqui já descontou 4 minutos aí Enquanto a gente tá gravando, né? Mas já foram aí 4 horas Vamos passar de 4 horas Pronto? 4 horas e 16 minutos A gente vai passar aí de 5 horas Será todos os códigos? Eu creio que sim, hein? Vamos lá Copiei outro código Resgataram esse A gente vai ficar com 4 horas e 36 minutos Tá aqui outro código Beleza? Já vou copiar outro Faltam aí, galera Dois códigos pra vocês, tá? A gente copiou muito rápido, hein? Muito rápido mesmo Então, colei Quer dizer, resgatei e colei Então tá aí Agora, esse último código Que eu tô pegando aqui Ele é de 30 minutos de XP, tá? 30 minutos de XP É o último código aí O código maior de XP aqui Do Blocks Loots Vai vir códigos novos Vai vir futuramente Mas, por enquanto Esse aqui é o mais alto Tipo de 30 minutos, entendeu? Resgatei esse E colei esse E tá aí o último código de XP Tá, galera? Então a gente vai ficar aí Com 5 horas e 45 minutos De XP ativo Belezinha? Com essa conta Com todos os códigos resgatados Com 16 milhões de Belly Quase 17, né? Você vai poder comprar Fruta Mamute Vai poder comprar outras coisas Que vai vir na atualização Então, se você for ganhar O ganhador já resgata a conta Eu vou mandar pra você Você já farma Beleza? Vamos resgatar aqui Pra não esquecer Então a gente tem aqui 5 horas e 45 minutos Então, o que eu tava falando Pra você estar farmando Se você for ganhador, tá? Vocês pegam essa conta E colocam pro mundo 2 Tá? Pra você conseguir comprar Vamos dizer, fruta Conseguir outros itens Raros lá, beleza? Porque aqui você consegue Comprar fruta Mas, no segundo mundo Tem outras coisas Que aqui no primeiro mundo Não tem Entenderam? Aqui não tem fruta boa Mas é isso, galera Porque eu já olhei lá No começo do vídeo, tá? Então aqui não tem nada, ó Como vocês podem ver Vai atualizar Depois você pode vir Ver aqui se tem uma fruta buda Outra fruta que vocês gostam Vocês podem estar comprando aí Porque você é rico com belly E é isso, galera Voltamos aqui rapidinho E essa aqui é a terceira conta E pelo que eu vi aqui Pelos belly, galera Ela já parece ser Uma das melhores contas, tá? Tem aqui o Goodman Tem aqui a fruta magma, beleza? Não sei porque estão todos A Maestria 1 aí, ó Mas a Goodman Tá no level máximo, né? Isso já ajuda aqui Pra gente aí Querer bater um PVP E tem aqui 54k de fragmentos Essa aqui é top, hein, galera? Também level máximo Vamos pro que interessa Beleza? Tem aqui a foice sagrada, tá? Tem várias espadas aqui, galera Lendária Como vocês podem ver aqui Vamos descer aqui, galera Pra gente ver o que interessa Que é as frutas Também aqui tem uma gravidade Uma fênix Uma spider Uma fruta love Uma fruta magma Fruta light Borracha Terremoto Tem várias frutas Essa aqui tem mais itens Do que a outra conta Então eu acho que essa terceira conta Tá sendo aqui A melhor na minha opinião, beleza? Vamos ver o nick dessa conta aqui, galera Vamos chamar o nome dela de Asa Vamos pelo último nome aqui, tá? Então comenta aí, galera Qual conta você gostou 1D A conta 41, né? Que eu falei o número lá 41 é a primeira conta A 1D É a segunda conta E essa aqui Coloca a Asa, né? É a terceira conta Então eu creio que a gente Vai ter que fazer sorteio Dessa conta amanhã, beleza? Se vocês querem um sorteio Dessa conta amanhã Deixam muito like nesse vídeo Vamos lá, galera Deixa o like pra gente ir lá E pegar uma fruta pra você aqui Porque se eu pegar uma fruta Exatamente que eu vou estar Amazenando pra você, tá? Vai que vem o Leopard Vem, Leopard Fruta do gelo Acho que não tem fruta do gelo aqui não, hein? Vamos amazenar pra ver, ó Já tinha fruta do gelo Mas beleza Vamos soltar aqui pra galera Que a galera gosta muito Da fruta do gelo Pra bater PVP Quer ver a galera pegar rapidinho Ó lá, ó Já foi, ó Passou reto não Que não, hein? O cara tá meio aluadão Pegou, ó Pegou Ele transformou na Buda pra pegar Mas é isso, galera Essa aqui é a terceira conta Como vocês viram Bastante itens aqui Vamos vir aqui Status rapidinho Pra gente ver Também tá dividido Entre espada e fruta Tá? Não tem reembolso Raça também é humano Mas galera É o seguinte Então o level máximo, tá? Não é level 1 Igual eu faço contas Sorteio de contas, beleza? Então essa aqui vai ser O primeiro sorteio da manhã Vocês gostaram, né? Eu sei que vocês gostaram Porque imagina aí Você poder tá chegando Aqui no terceiro mundo Sem precisar fazer nada Você ganhou Vem pro terceiro mundo E lembrando, galera Que quando eu entrei no jogo Já veio tudo pro terceiro mundo Já tava aqui Do jeito que eu tô aqui, beleza? Só entrei Pra mostrar pra vocês Belezinha? Agora sim a gente pode fazer O mega sorteio pra vocês, beleza? Da conta de ontem Galera, clica no vídeo de ontem Porque tava top demais, tá? Também tem todos os códigos atualizados Tem aí É... Eu falei outras coisas Eu mostrei frutas, beleza? Então corre, galera E lembrando que a atualização Tá muito próxima Então essas contas aqui Vai ajudar muito pra vocês Na atualização Imagina aí Você com 33 milhões E você poder comprar A fruta mamute Vamos colocar assim, ó Asa Landerline E seu nick do Roblox Coloca desse jeito Nos comentários Pra você ganhar essa conta Porque aí eu já sei Que conta é Por conta do nome, beleza? Boa sorte pro sorteio agora, tá? E lembrando Quem não ganhar Não fica triste Porque todo dia tem sorteio Então, bora que bora Tchau! 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 Tchau, tchau.